o salve salve galera do youtube tranquilidade com vocês tudo na paz estou eu de volta tuto game com mais um tutorial de xbox 360 rgh o tema do vídeo hoje galera é como instalar o gta 5 e instalar também as dlc do jogo lembrando a vocês que os links desse programa que eu vou utilizar aqui os programinhas eu vou largar toda a descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download os programas vão usar galera é o seguinte nós vamos usar o orison que é isso aqui vamos usar o iso 2 god vamos usar o exo gear e eu também vou largar esse pack de dlc lá no meu inscrição no vídeo em baixo para vocês poderem baixar a dlc do jogo ok também vocês vão precisar de um pendrive de 16gb de memória e formatado aí por seu xbox 360 para poder reconhecer aqui no orison filé o site para baixar as iso é esse aqui que eu vou fornecer eu largar lá na descrição do vídeo para vocês podem entrar você pode vim cá no universo game que é isso aqui para vocês baixar vocês vão descer aqui embaixo vocês vão ver aqui ó mega link para download para que é via torte só clicar aqui vai adicionar você por torte ou senão você pode baixar nesse aqui também embaixo de tudo que é esse site aqui bom também eu gostei para caramba desce aqui embaixo você vai clicar aqui vai adicionar você por torte e lá você vai conseguir fazer o download do jogo filé lembrando que os dois sites vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar aí prontinho ter feito isso depois de baixadinho a iso do jogo de você já vem dessa forma aqui ó igual vocês estão vendo disco 1 e disco 2 lembrando que o disco 1 é o jogo e o disco disco 1 é o complemento do jogo e o disco 2 é o jogo ok presta bastante atenção aí para vocês poderem fazer o processo e aprender de boa lembrando que o gta já tá babado esse vídeo todo mundo eu acho que já sabe fazer o processo mas eu quero fazer esse processo que ela agar esse vídeo aqui uns 10 15 anos talvez alguém interessa para o xbox 60 já tem esse esse método aqui de fazer a instalação ok então vamos lá ter baixado o jogo e fazer o jogo e como vocês estão vendo aqui vocês vão vim cá no x o gui ele tá aqui ó vocês vão vim cá com o botão direito do mouse vim aqui extrair aqui é bem rápido pode ver que já extraiu aqui ó eu já não vou usar isso aqui mais eu vou pegar quer dizer vou arrastar aqui para o lado direito para ficar para não complicar muito ok galera então tá aqui tá extraído já antes a gente abrir o x o gui recomendo vocês vim cá na área de trabalho tem uma pasta vim cá no botão direito do mouse vim cá em novo nova pasta vocês coloca o que quiser eu vou botar aqui dvd1 ok prontinho dvd1 selecionei aqui agora vou voltar aqui no x o gui vou clicar aqui em cima vou vim cá no x o gui clicar em cima dele vem cá em executar beleza abriu aqui em cima pra mim ó eu vou vim cá essa caixa extrair recomendo largar marcado para ficar pedindo atualização e esse aqui de baixo também feito isso vem cá em open botão direito do mouse aqui vem cá seleciona por etapa lembrando que recomendo pegar um e dois eu vou pegar aqui o disco 1 é isso aqui vou vim cá em salvar lembra aquela parte que nós criamos aqui o dvd1 na área de trabalho então vou procurar por ela tá na área de trabalho agora ela tá aqui ó seleciono ela do ok e mais um ok aqui no lado esquerdo executa e pronto vai começar o processo de extração lembrando-se que demora um pouco eu não posso ficar esperando e assim que acabar eu volto para dar continuidade ao vídeo aula beleza se liga na parada aí que é nós e prontinho pessoal terminou aqui ó a extração e do dvd1 posso fechar aqui já o x o gui ok vai criar vai vai ficar assim para vocês dessa forma aqui e a última coisa não vou trabalhar aqui galera que essa parte que contente ó se eu clicar em cima nela vai contar esse monte de arquivo 000 clique em cima mais um clique e pronto se vai deparar com esses quatro arquivos aqui ó que nós vamos fazer agora galera igual eu falei no começo vocês precisam aí de um pendrive formatado para o xbox 360 para poder reconhecer no orison igual tá o meu aqui vou mostrar para vocês ó aqui tá meu pendrive esse pendrive tem 16g de memória depois você formata ele lá no xbox 360 e fica desse jeito que dá uma impressão que ele tá cheio de arquivo aqui dentro mas não porque ele foi formatado e quando ele formata lá no xbox 60 ele passa a ficar dessa forma aqui vocês estão vendo filé então vamos lá depois de baixar igual o processo que eu fiz aqui vocês vão clicar no orison que esse programinha aqui vocês vão clicar em cima dele eu vou pausar aqui porque o orison demora um pouquinho abrir quando ele abrir eu volto e pronto ele abriu aqui ó é só você clicar em no e vai abrir outra pasta para vocês aí para vocês clicar em não aí é só vocês dá um ok prontinho o orison está aberto para vocês poderem localizar o pendrive de você caso ele não abrir assim para vocês ó o orison vocês vêm caindo do cat que aqui em cima dá dois cliques ele pula para fora vocês estão vendo ali ó aí prontinho pulou para fora você já pode ir se que vocês quiser homenizar pode homenizar vou homenizar o meu aqui deixa só essa parte assim aberta assim pronto galera chegou nessa parte aqui vocês vão abrir aqui o o dvd 1 depois de extraído vocês vão botar aqui um lado do outro ficar mais fácil entender e prontinho depois ter aberto e vocês vão encarar essa pasta contente em 000 vencer um monte de arquivo aqui clica de novo e pronto vai deparar com essa partinha aqui ó quatro arquivo vocês vão selecionar os quatro arquivos e vão puxar para dentro dessa parte branca aqui e soltar pronto soltou vocês vão ter que esperar passar tudinho esses quatro arquivos demora um pouco beleza se caso você arrastar aqui daí o de arrastar só você vem cá em jet neo file você clica em cima pedir você o diretório onde está os arquivos você clica e abre e pode selecionar tudo de arrastar aqui e pronto dá do mesmo ok vocês podem ver que já está passando é isso que demora um pouco também vou pausar e daqui a pouco eu volto para nós terminar com o vídeo aula filé prontinho rapaziada vocês podem ver aqui que passou tudo com sucesso é pareceu essa mensagem aqui pra mim quer dizer correu tudo bem do ok aqui vai ficar em games você pode ver que os jogos está tudo aqui ó as dlcs as dlcs não os cumprimentos do jogo que é um dois três e quatro passou tudo certo agora galera não fazer o seguinte agora não passar as dlcs do jogo beleza que é essa aqui ó que vocês vão fazer eu vou carregar isso aqui para o cantinho acho que eu já tô que eu já usei vou botar para lá de cá para não confundir vocês filé aqui no dlcs vocês vão clicar com o botão direito do mouse vai vim cá e extrair aqui aí vocês espera a extração vou dar uma pausinha aqui já volto ok terminou aqui para mim a extração das dlcs vai ficar dessa forma aqui para vocês eu vou arrastar para cá também essa que já foi e está aqui a dlc do jogo vai vim dessa forma aqui galera para vocês ó vai vim a a dlc da parte 1 a dlc da parte 2 e aqui em baixo vai vim atu e o título mídia id que é esse da frente aqui filé então quer dizer são um dois dlcs são uma duas três três dlcs no caso e título id e mais atu 26 que é a mais recente aí do jogo aí filé ter feito isso aqui vocês vão fazer o seguinte vocês vão vim cá a dlc parte 1 vão pegar vou pegar vou pegar um por um aqui no caso são pegar essa vim cá arrastar para essa parte branca soltar pode ver que é bem rápido beleza foi passada com sucesso estão vendo aqui eu dou um ok agora a gente vai voltar aqui a gente vai na parte 2 vamos arrastar também para cá vamos esperar aí vamos esperar aí ok passou com sucesso também do ok vamos voltar aqui vocês vão vim agora no título id e mais atu vamos pegar aqui vou pegar aqui vou arrastar soltar também mesma coisa é bem rápido prontinho prontinho né da hora fechar também e prontinho dlc passar o comprimento do jogo também então quer dizer tudo correu com sucesso filé galera aí vocês podem ver aqui ó gta 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 aqui tá parte 1 parte 2 e por aí vai lá já posso fechar o óleo não vou usar ele também ok fecho o óleo agora vocês vão fazer o seguinte galera vocês vão pegar aí o pendrive de vocês que tá aí no pc aí espetado vocês vão espetar no xbox 360 de vocês vocês vão pegar essa parte do pendrive que vocês vão lá na parte é armazenamento vocês vão lá no seu dispositivo usb vocês vão pegar esses esses comprimentos aí que vocês passaram aí pro pendrive você deve mover pro hd interno de vocês aí ou disco regido ok é só vocês clicar lá em cima tem a opção copiar mover você só mover vai pedir você um diretório você move aí pro hd interno ou dispositivo é disco regido ok ter feito isso vocês vão voltar aqui não mas pegar o pendrive de vocês despertar aí no xbox 360 e colocar no pc de novo e vocês vão brincar no computador de vocês voltar aqui vocês vão brincar aqui formatar só vindo aqui um botão direito do mouse aqui em cima aqui formatar vem cá iniciar dá um ok espera aí prontinho formatação concluída ok posso fechar aqui pois é aqui tá o meu pendrive de 30gb de memória formato beleza agora a gente vai instalar o jogo o que a gente vai fazer agora a gente vai usar o iso 2 god ok então vamos lá vamos pegar o iso 2 god vamos colocar botão direito do mouse vem aqui extrair aqui filé já extraiu esse aqui vou arrastar pra cá e tá aqui o programa no caso você vai clicar aqui em cima vou clicar em executar prontinho aqui vocês vão vir aqui em add iso clicar aqui em cima você vai clicar em browse vocês vão localizar onde tá isso do jogo de vocês no caso a minha aqui tá na área de trabalho vou clicar no computador área de trabalho e vou clicar na dvd aqui vocês vão direcionar galera o dvd 2 beleza lembrando que o dvd 1 a gente já fez o processo lá passando pelo os agora vamos fazer com o dvd 2 clicou aqui em cima vocês esperam ele localizar pode ver que ele tá localizando o jogo pra ver que já apareceu aqui já reconheceu o jogo agora aqui vocês vão clicar em browser vai pedir vocês pra salvar vocês colocam ar de trabalho dá um ok depois que der dado um ok vocês vão clicar em add iso aqui em baixo prontinho deixa eu só localizar aqui deixa eu só localizar aqui onde tá a mídia do jogo ah tá certo aqui de novo ar de trabalho prontinho add iso e pronto galera chegou nessa parte aqui vocês vão clicar em converter e pronto vai começar a conversão aí do jogo isso aqui demora um pouco galera beleza isso aqui eu vou pausar aqui quando estiver pronto eu já volto prontinho prontinho galerinha depois que crer acabado aqui de passar pro iso 2 god vai aparecer uma mensagem pra você aqui em baixo aqui uma mensagem verdinha que correu tudo com sucesso depois você pode fechar o programa aqui e vai criar essa pasta aqui pra vocês igual tá a minha aqui ó desse modo aqui você vai abrir ela vai conter esse 000 aqui 700 vocês vão abrir aqui vai conter essa partinha aqui e essa outra aqui com um monte de arquivo data ok lembrando não exclua nada aqui tá galera deixa o jeito que tá aqui mesmo não exclua nada senão não vai funcionar ter feito isso é só você vir em cá renomear aqui ó essa pasta aqui você vir em cá botar o direito do mouse renomear eu vou colocar aqui GTA 5 ok é isso aí galera prontinho tudo de boa filé beleza depois de ter feito isso aqui galera essa partinha aqui depois de ter criado certinha a partinha aí vocês vão fazer o seguinte vocês vão abrir aí o pendrive de vocês beleza vem cá com o computador vem cá no meu pendrive que é game como você tá vendo aqui ó 30GB de memória clica aqui em cima você pega aquela pasta lá do jogo beleza que o jogo de vocês lá que vocês pegaram aí e eu até exclui ele aqui ó eu até esqueci exclui o rastro aqui do aparelho de trabalho beleza esse aqui também eu vou excluir que eu não vou usar mais escolher aqui ok também filé conta aqui ó essa aqui é a partinha que eu falei com vocês lá ó ok certinho pá vocês renomeiam ela vem cá bota aqui igual eu falei GTA 5 vem cá no seu pendrive computador meu pendrive e vem nessa pega a sua partinha e rasta aqui vai nessa parte branca e solta no pendrive espera passar aí depois que passar aí demora um pouquinho o jogo tinha passado de boa aí você espera aí o seu pendrive no seu xbox 360 e joga o GTA de boa galera sem problema algum lembrando a vocês que tem vídeo aí ensinando como criar um caminho como você organizar seus jogos aí no xbox 360 e como fazer outros tipos de processo e outros tipos de instalação de jogos espero te ajudar galera quem gostou aí dá um like aí se inscreva no canal lembrando que todos esses programas o link da DLC aqui vou largar para download os links de os links também dos programas e o site aqui para vocês poderem baixar o jogo aí filé espero ter ajudado uma boa tarde para vocês tudo de bom e até a próxima galera fui